Dando-me nas ruas, estamos boas tipo letras na bíblia sagrada É o califa bonitinho, o russo rapa sobra da sagrada Múmano da Joutinho, o baboio de escarda Bacoba Constantino, e foguio dos nanana Bacar educador, e o dar é o fantasma E no demoré Malera do fumo de big, voz de oro Dando-me nas ruas, estamos boas tipo letras na bíblia sagrada O duro tem o foco, gasta a nossa voz É graças, gasta a nossa voz É graças, é gostar a voz Sabem que nós somos nós 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 Eu, 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 eu os gada O conta da banda, sempre é frente, aqui a fila anda Lá foi por cima do beat da gringo, cangolita bem panda Pra dizer chapada na banda Você sabe que o que me tá violento E que o pouco que eu tenho me contendo Tô sempre enrolando com o normalito Vou dizer que o gada tem muito olho, mas ninguém fica nada Sem olho, então pra que tentarem me dar funho Se nem compaixar de molho, me molho Sou motorista, gostei sangue, bele Gosto do leite, nido, não gobele Munga se boi, na rilô, no gobele Faro da mão e do papele Papo de escada, que é que faz da escala Quando o pai fala, o filho cala Paro o barulho, vou mandar um rala O gato é doido, vou mandar um rala Pega o mestrão, recebo rala Paro os putos, então não lhe mandem rala Toma hora de cenoura, toma rala Toma hora de cenoura, toma rala É o papo de escada Nadinho, vai, 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 vai a escola Malária do fogo Pobos de escabeleça, granada Puts pensam que cantam bem Na nossa presença, não cantam nada Deludo, cadê minha grana Porque eu não mato sem levar nada Eu é quem peleu o povo do Rocha Quando os cotas mataram a zungueira Tô pera sozinho esse beat Ninguém me diz que tá uma dajeira Eu é quem tira o virgidade E é todos os beat que os encapeira Sempre fresco, sempre fresco Da mata, em medo de abrir a geladeira Socorro atrás de uma dama Azul que foi panificada de bombeira Na competição desse ano eu ganhei Porque fumei muito debaixo de água E deixei esses bagres fumado Trouxe rima em forma de abrumo Pra deixar esses sujos bem abrumado Ninguém nem trabalha, nem estuda Mãe tá se preocupa com o feriado E você que tá me trancando Tô sujando com o meu puto cadeado Na estrada do sucesso, o caminhão nevou Com a pessoa da mãe, da mãe da vovô E quando os cotas faz o vira Vocês só vão dizer que esse projeto aqui me levou Como é que vão mostrar trabalho? Essas condoristas são moro Vida deles já tá nas partilhas Vocês nunca terão beijo Nem que me enamorarem com a viola Das pastilhas É o bem de papo Antes de tudo eu mando um rala Do divórcio é o murro da luz Minha rima nem sabe a mais alta Agora imagina a vestruz Na vida há tantas divergências Poucos têm de eternidade Cuidado com aquele culo É o combate que pensas que bate Por favor, não entenda o contrário Meu bairro a dia estava cheio Quem balou o januário? Mas eu sou do Rocha Pinto Quando eu tô na parede em ponto grande Somos tipo a música do baque Com o movimento estarabande Minha rima é um rala pro casenga Com o fudor da soba capaça De luto a melhor produtora Até o soba capaça Projeto de luto é a turma E com eles é o doce bem Vou pensar que tá se fazendo Chega meu caçulho doce bem Meluto Meluto Eu poderia estar a matar Ou estar a roubar Poderia estar na cadeia Tive excelente ideia De cantar pra essa plateia Kuduru tirou um filho de rua Me meteu no palco e me disse Foguinho Meu filho atua Saí de uma vida de estrilho Pra uma vida de brilho Sabe quanta gente é maravilho Quando o meu som partilha Kuduru salva jovens no queto Eu não tinha chão Mas hoje Eu tenho o dedo O futuro me dou respeito Um pouquinho Em todo o gueto Rui que me batia no peito Hoje me bate palma E eu aceito Kuduru 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 Em 2005 Quando eu comecei Só cantava pros meus cambas Me tratava um tipo rei Na verdade Eu só tive aqueles cambas Só cantava de roubo Luta Aquilo que eu vivia Com a mãe de princípio Discuta Mas tem amiga Aquilo atrofia Que o filho só canta de roubo Que o filho só canta de louco Luta pra não acabar um dia morto E domingos Me manda novo fluxo Minha mãe conversou comigo Posso continuar a cantar Mas acho que estás meio perdido Meu filho tens que se encontrar 2008 lancei um novo som E tocou no meu Eu juntei Bruno M Com JCB Não deu eles Deu eu 2012 fama E nome no Kuduru Daí ruas Os dinheiro em cima da cama E carne mal passada e não crua Tantos seguidores e discípulos Por causa dos calibre Meu flow Eu canto a tuir Mas chora Tenho mais princesas Que o Charlie Flow Mariela sempre na school 2018 Mexica o povo de Guanzasul E parti tantos coconotes E no princípio desse ano Fiz chorar o povo de Guanzanorte Hoje o trabalho tá difícil Faço dinheiro com a minha boca Pago a escola da minha filha Alimentação, doença e roupa De luto pro dos sons É os melhor das ruas O mestre É mesmo eu O Serra Amamamama Esta associação tá na culé Parece mentira Rima é com certeza Vou ter que mear Aposto por toda de doma Tem mil E já daqui uma Tem em Panabea Foi maia Quando eu passo um tempo A rima Sabes quando eu maio Julio Joaquim Meu presente é igual Que Deus me deu É oito de maio Já sou na joca Que querida Pensa que Deus concebeu Mas vinte de abril Por ela só estou com a luta Canha Angola Para levar a lançar Começo um pire em Peru É muito antes Que eu pire e parou Ao grandioso Eu penso e imploro Ainda penso em cada um De nós Para que sejamos Mais oportuno Já parecem que a mamã Ser cometível Que até agora os meus Só dizendo Amigo Você é guerreira O que é tanto aguardado Um dia vai pagar Amigo E eu faço do mundo O meu pão Com despiração Com turista Melhor que aquela que estou Aquele galhestão Tem que a solda Para nenhum que lhes alistam Prefiro me alambular No sossego Do que um pistão Que não me letão Defesa somos nós Relatão de fã Quirem não tem como Lhe roubar atenção Eu sou Só Uh Uh Pri Pri Tô sim Um primogênio Toda Mas a um segundo Verde na terceira Esperança Então Não tem como te vestir Só perto que em casa Tenho uma esperança Depois é caçula Próxima na massa E quando me deixe breve aqui Amar a telite Será amando força E se veja Minha timbre tá limpa Até me quem fez Um soco na sota Lá da faz um gata Confirma Já tem mais em casa Tão guarda Não desata Então me humilhe Você de casa sobra Da Jocita Se eu acho que o duro Tenho um fato Ganso a nossa voz É graças Ganso a nossa voz É graças Só como mostrar a voz Sabo que nós somos nós 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 Puxa Educadora matadora Oi, por nome tá cocido Na cultura rico Que é que sai do culturito Que é só por essa E vou dar fruto Disputo ou não Disputo ou desfruto Desfruto que eu plantei Disse Educadori no país No mito Também já plantei Até pensarei Me dormir só te punendo Só chato Viz a corte Minha muda de luto Sobre a tibeto No pene Todo é no teu Comentei de cerimônio Segundo já luta Meu mano no luto Até não vou dizer Que já fiz muito Mas pelo estudo Já fiz um camucado E tem um ditado Que diz galinha Enche o papo Boca da boca O dinheiro vem Vou ralar cenoura Vou deixar sempre os coelhos Com visão Posso aborrecer De me ouvir Tudo é viver na televisão Oxê Educador e matador Também não sei que pegado eu fiz Pra merecer essa vida infeliz Eu tenho culpa no meu país Já desejo até nascer em Paris A Inglaterra, Espanha, Itália, Estados Unidos Meu país do sonho Eu se o Maui de Namurtalha Só pra viajar e ver quantos somos Todos somos no sonhador Sobre com o futuro melhor Acordei para realizar Já me senti num grande vencedor Em muito tempo de batalha Comecei em 2006 Deluto só mentira e faz Não sei que tu lembras Como se fosse hoje Minha vida agora é um livro aberto Não confie nem um cimo esperto Eu é quem cantei o Danuma Aqui tô aqui tô girar Por toda Angola Se acha que importa merda alguma Já toquei vários corações Agora estou a tocar em vidas Sou o imã de emoções Ao meu lado queridos Não quer gritar Vista aqui das redes sociais Os mais trocados saem das ruas Dois militares em um ragão Também se entregavam já sem minuas Dos animadores de Angola Cantam meus sonhos e sessão e vento Pegaram minha apresentação no show da clay E outro fez o mesmo Oh yeah Tarei o fantasma lindo teu morrer A NINHERA A NINHERA A NINHERA A NINHERA O URACUM E COMETANDO CALEMBA DOCHE O DELUDO VOCÕI CAMAMA E CIMETEIRO DO BEFICA INDA NEI FALEI DO CAMAMA E A NINHERA E A NINHERA E A NINHERA E A NINHERA No Ramiro já matei dois, falta tanto pra chegar nos 30 No Paraná me chamam canamba, mas eu não sou bento Poder até me chamar de papa, mas eu não sou bento Até que posso ser cura, irmão, mas nunca vou ser morro, bento Se eu acho que o duro tem o foco, graças a nossa voz É graças, é graças, é graças É que gostar a voz, que sabe que nós somos nós Sabe que nós somos nós Sabe que nós somos nós Sabe que nós somos nós, somos nós, somos nós É muito o produto só, uma vez Há muitos talentos escondidos que precisam de ser descobertos Quando se fala de cultura, os menores se encontram no gueto Antes de voltar, temos que explorar o nosso entelecto Que o DJ de luto chegou para reventar com tudo e com tudo